Olá, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Eu vou só lembrar que, excepcionalmente hoje, você não vai poder contribuir com o programa porque a edição de hoje, excepcionalmente, está sendo gravada. Então, infelizmente, eu não vou poder contar com a sua sempre necessária ajuda. Mas eu já adianto que o assunto agora é, digamos, defesa da nossa política cultural. O Márcio Aguiar está aqui representando a Fundação Elias Mansur e ele vai nos falar, Márcio, o governo do estado do Acre, primeiro quero dizer boa tarde para você, me perdoe. O governo do estado do Acre, aos poucos, parece que está voltando a ocupar o canal da maternidade. Ali, com aquelas atividades ali naquele quarteirão da Concha Acústica, as coisas, vocês, de vez em quando, fazem o isolamento ali daquele quarteirão para atividades culturais, isso é bacana. Só que o canal é muito maior do que aquilo. Isso. O que vocês têm pensado para essa parte da cidade? Perfeito, é isso mesmo. Obrigado pelo espaço. Eu acho que é importante a população começar a entender o que está acontecendo, esse movimento, que acho que foi tão rápido que não deu nem para a gente, de fato, divulgar. Mas eu acho que é isso. A ocupação também é legal. O parque também ir ocupando aos poucos, a gente sentindo também. Mas, de fato, a gente está com essa proposta, o governo do estado preocupado em, não vou dizer revitalizar, mas, de fato, preocupado em ocupar o parque com ações culturais. Fez um aglomerado, ou uma junção de várias secretarias, para que cada secretaria, de fato, ocupasse a sua atividade fim naquele parque. Como você mesmo falou, a gente tem hoje uma preocupação de infraestrutura. O parque são sete quilômetros, ele percorre vários bairros da cidade. Então, se você for observar, a gente já está com a sinalização, algumas placas já foram trocadas de identificação. A CINFRA é uma super parceira. Então, a gente está com a revitalização de pinturas, de praças. Já estamos avançando, começamos do terminal e estamos avançando. A parte de iluminação, estrutura de ciclovias, ela vai se estender ao longo do canal, por esses sete quilômetros, pelo parque. Agora, é importante você... Essa explicação é interessante, porque é o seguinte, quando você fala que está sendo uma junção de várias secretarias, e cada uma vai fazer intervenção naquilo que lhe compete. Eu vou exemplificar. Por exemplo, ali a biblioteca Marina Silva, ela está ali no canal da maternidade, teve aquele princípio de incêndio, quase lasca com tudo. Aí, o que vai acontecer? Quem é responsável pela manutenção daquele espaço? É a Fundação Elias Massu? Então, pronto. É eu, o Correinha, que vai tomar de conta daquilo. Mais à frente, a Casa dos Povos da Floresta, o que seria? Quem vai ser? A secretaria ou a diretoria? Isso. É isso. Exatamente. Então, nesse momento, a SET, Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, está aí com as ações do empreendedorismo. Então, atrás da concha, em frente à biblioteca, a gente está com uma feirinha ali de artesanato, de barracas, para atender tanto os jogos da Copa, que já estão acontecendo, assim como o canal com cultura, que é essa utilização dos espaços no domingo. Ah, então, o canal com cultura. Isso. O grande projeto mesmo do Estado, o grande projeto que vai ficar, é o canal com cultura, que é o fechamento desse parque aos domingos. E que também não vai acontecer apenas no perímetro que está sendo utilizado hoje, que é do Terminal Urbano até a Federação Espírita. A gente pretende estabelecer isso ao longo do canal, aproveitando vários espaços com a reativação dos quiosques, com a implementação das quadras de esporte, buscando as parcerias. Os chapéus de palha. Exatamente. Aí entra, por exemplo, como o senhor falou, a CEPLAG com a questão das licitações, dos quiosques que estão... Porque a gente sabe também que o empresário precisa entrar, precisa nos ajudar, enquanto o Estado fomentar a cultura, fomentar a concha cústica, por exemplo, mas que a gente também absorva esse empresário que, como os restaurantes que ali funcionavam, que davam uma vida muito boa. Agora, o Márcio, assim, eu já estou convencido, por melhor que seja o projeto, por exemplo, o projeto Canal com Cultura é uma coisa bacana, é uma ideia boa. Agora, se a comunidade, se ela não abraçar essa causa, se ela não for convencida politicamente daquilo, a possibilidade de dar errado é grande. E aí, o que tem sido feito? Então, é isso aí que a gente tem tentado convencer, porque a gente sabe que existe ali um certo preconceito, uma questão mesmo de violência, de assalto. Antes da gente assumir essa árdua missão, mas uma missão feliz, porque eu acho que é um parque urbano, está do lado do terminal ali, a gente precisa reativar. Nós tivemos, lendo os relatórios de segurança, e de fato, talvez até tenha um senso comum de critérios de violência. O que, de fato, não acontece. A questão é que nós temos pontos isolados no parque. Onde acontecem ações muito legais, ou uma parte muito escura. Então, o que a gente também está tentando buscar é que todo parque seja harmonioso. Então, que não tenha buracos de iluminação ou de segurança. E que, de fato, a população abrace a ideia. Porque, se não, sem a população, sem a família... Então, assim, nós já tivemos o primeiro domingo. Foi o domingo passado. Não tivemos ainda um público muito considerado, mas isso também não nos assusta. O que foi muito feliz é que deu tudo muito certo. O policiamento compareceu, nos ajudou. Foi um ambiente harmonioso. Veio muita família. Então, foi muito legal. Para a gente da organização, foi muito bom. Quando o canal entra ali, passa ali pelo Ivete Vargas e vai ali, indo paralelo à Avenida Ceará, chegando ali atrás da Agroboipro, ali atrás da Federação das Indústrias, aquela região ali eu poderia considerar como um dos buracos. As quadras estão um pouco abandonadas, teve um chapéu de palha que parece incendiou, está lá também. Isso mesmo. Então, quando a comunidade vê isso aí, o abandono, aí essa região fica vulnerável. Exatamente. E aí precisa o governo ocupar junto com a comunidade. Exatamente. Exatamente. Assim como você tem também ao longo do canal, ao longo do parque, vários anfiteatros ou teatros que também temos o pensamento de, depois de revitalizados, ocupar com festivais de teatros itinerantes. Sim, são os espaços de teatro de arena que tem. Isso, os teatros de arena. Então, o que a gente percebe é, após a revitalização, se nós não tivermos um uso imediato, ele cai. Então, não é só a revitalização. Nós começamos a pintura do terminal para cá. Já houve pichação, já houve. Então, o que de fato precisamos é ocupar. A população, abraçando essa ideia, indo para o canal, nós temos certeza que vamos conseguir vencer. Então, eu acho que a sua fala foi fundamental. Enquanto gestão, enquanto governo, nós sabemos os nossos erros, entendemos que não é fácil fazer gestão, não é fácil fazer cultura. Entendemos a nossa responsabilidade e estamos, nesse momento, tentando cumprir com o nosso dever. Como é que está essa questão? É fundamental ter agilidade, por exemplo, nos processos de licitação. Como é que está isso? Porque se isso aí não tiver agilidade, depois do inverno, quando começarem as possibilidades de obras, coisas não vão acontecer. Exatamente. Os dois restaurantes já estão em processo de licitação e os quiosques que, porventura, não forem licitados, o Estado também vai tentar ocupar. Então, ou com um box da polícia, com um box de policiamento turístico, de bicicleta, ou com a utilização e implementação de um CAT, que é o Centro de Atendimento ao Turista, que ali ele possa também receber, dentro do parque, uma orientação turística, de alguma rota, de algum roteiro, enfim, com a parceria com a Secretaria de Empreendedorismo e Turismo. Tem data, essa licitação para os restaurantes, tem data para afindar? Como é que está? Tem alguma novidade que pode antecipar? É, não, ela já está em processo, e aí teve só alguns ajustes com o Ministério Público, mas ela está para acontecer ainda esse ano. Vocês exigiram algum perfil específico para o restaurante atuar ali? Olha, tem que ter isso, tem que ter aquilo, vocês exigiram? Não, não, é uma legislação mesmo já de licitação, dentro das normas da lei mesmo, da licitação, sem uma característica específica do restaurante específico. Mas, de qualquer forma, não é qualquer empresário que se instala ali, né? Não, 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 tem uma calção, tem um valor específico, né? Então, você já tem ali, principalmente os dois grandes restaurantes que ficam, aqueles dois ali que são os principais gargalos ali. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse processo, a associação, a união dos moradores das associações de Rio Branco, ela está dialogando com vocês, a UMARB, que são os... Sim, eles estão ali, a sede deles é dentro do canal, dentro do parque. Eu acho que isso foi também um pontapé inicial. Inclusive, a gente está recuperando cercas de moradores, conversando com a comunidade. Nessa questão do empreendedorismo, das feirinhas, a gente, dentro do coletivo, que até eu acho que veio aqui conversar, também absorveu alguns moradores para conversar, né? A gente tem ido ao parque, fizemos um mutirão de limpeza antes da inauguração, antes do dia 24, que foi o primeiro dia. Passamos de casa em casa, explicando para os moradores o que estava acontecendo, ouvindo a necessidade de cada um, anotando, porque hoje a CINFRA é muito, como falei anteriormente, uma parceira enorme em relação às obras e tentando minimizar aos poucos. Às vezes, uma iluminação está só mal posicionada na casa do morador, né? E aí nós fizemos esse mutirão de limpeza, cada morador colocava o entulho fora, explicando o que ia acontecer, pontos de lombada, o policiamento. Então, nós sabemos que toda política, não só cultural, mas toda política feita de dentro para fora, ela tem um fundamento muito maior. Então, a gente preferiu primeiro ouvir esses moradores, principalmente nessa primeira região, que de fato ali também tem poucos, que do outro lado a maioria é barzinho, mas conversamos com todos esses moradores, do início ali até a Federação Espírita, e depois vamos seguir conversando também, porque esse projeto, como eu falei, não vai parar na Federação. O ideal, inclusive a gente iria abrir até o skatepark, mas infelizmente nós não conseguimos avançar. Da Federação Espírita para lá, a gente já está recuperando ali a Praça da Namoradeira, e vamos dar seguimento nessa ciclovia, na pintura. E são todos espaços muito bacanas, a Praça da Namoradeira que você está falando, agora são espaços que o tempo vai dando uma comida, né? Se não tiver manejo ali, parceiro. É isso mesmo. E assim, se você me permite aproveitar esse espaço aqui, e exatamente para você que está nos ouvindo agora, entre em contato com a gente, né? Assim, você que está um aulão de yoga ali na concha, no domingo de manhã, né? Um tecido, alguém... Ah, para fazer uma espécie de agendamento, né? Isso, para que a gente consiga, porque assim, ocupar o canal de um modo geral, enorme, como você falando, sete quilômetros, a gente tem diversas atividades que estamos conversando e relacionando, mas o empresário ou as academias, a gente já está entrando em contato, né? Para levar para lá essas ações. Muito bacana isso. Mas o fato é que a gente entende que o domingo, por exemplo, ele está fechado de sete da manhã até a noite. Mas uma coisa é a atividade de lazer. Atividade de lazer você faz em qualquer lugar. O desafio é a rotina, né? É, mas o entretenimento não, né? O entretenimento você precisa de alguém para te motivar a sair da cama. Então, você imagina ali um aulão de yoga de manhã na concha, né? Então, e tudo isso que a gente está planejando para tirar o morador de Rio Branco no domingo de manhã para ir para a concha. Exato, a gente tem que ocupar também o cidadão, além do governo ocupar, o cidadão tem que ir para a rua. É isso que a gente precisa, né? A gente precisa... O governo entra com a sua parte, mas as academias, né? Um profissional aí de fisioterapia e quer fazer a sua ventosa lá, que quer expor a sua... Porque o parque é enorme. Se a gente abrir ali para qualquer empresário expor qualquer coisa, ele vai... Não vai lotar o parque, não. São sete quilômetros. A gente ainda tem um campeonato de skate aí para fazer, tem um campeonato de futebol. Então, a gente precisa ocupar muito esse espaço. O Márcio já está me dando carão aqui, que o tempo já esgotou. Eu queria só que você reforçasse, por exemplo, um profissional liberal que queira ocupar o espaço, ele procura quem lá na fundação? Se for um empresário que queira, de fato, entrar com o MEI, com o microempresário, ele pode procurar a SETE, que é a Secretaria de Empreendedorismo e Turismo. Funciona lá na Arena da Floresta ainda, não? Não, ela está funcionando no hotel aqui, naquela junção de secretarias. Ah, tá. Agora, se for um expositor, aí pode entrar em contato comigo diretamente. Na Fundação Elias Mansur? Isso, na Fundação Elias Mansur, né? Porque aí você tem um... Está acontecendo ali como se fosse uma réplica ali da feirinha do novo mercado velho. Então, você tem essa exposição de venda e comercialização, ela é feita através de um cadastro de empreendedores. E aí, isso é na Secretaria de Empreendedorismo. Muito bom. Agora, essa exposição, essas aulas, enfim, tudo isso que pode acontecer de movimentação, a gente pode estar auxiliando. Mas se quiser entrar em contato, também não tem problema nenhum. Tá bom, Márcio. Parabéns, parabéns, um abraço lá no Correinha. Claro. E vamos precisar reocupar esses espaços. Estamos precisando fazer com que Rio Branco respire de novo. Olha, está precisando. Com certeza. Tem muito espaço aí que a gente está precisando ocupar novamente. Obrigado pela tua vinda, viu? É isso. E assim, só finalizando, é que a gente consiga não só trazer esse canal, mas que a gente consiga fazer um grande mosaico ano que vem, acreditando nessa nova gestão, nessa aproximação da cultura e que saiamos não só do parque, mas que não esquecemos da nossa gameleira ali e que a gente consiga também realizar várias outras ações. Muito obrigado, Márcio. Parabéns. E assim, nós terminamos o programa de hoje. Lembrando que o terceiro bloco do Gazeta Entrevista é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Um bom final de semana e até segunda-feira. Tchau.